Pegando esses premiozinhos laterais aqui do torneio Vai abrir um monte de caixinha, né? Porque eu entrei no torneio com... Eu acho que tinha 200 giros lá embaixo Então eu entrei bem facinho Então já vou abrir quase tudo numa tacada só Eita, não para mais E bora lá Bora lá torrar Prontinho, peguei o prêmio já, né? Que era de 1500 esse torneio lateral Então... E aí... E aí...